Olá, turminha! Voltamos com a nossa segunda aulinha do dia, dessa sexta-feira. E para a gente começar essa segunda aulinha, vamos fazer atividade com os numerais que a gente aprendeu, que a gente revisou na primeira aulinha, e com a casa do numeral que tinha mostrado para vocês hoje, que era a casa nova, que é a casa do 80, que vai até o 89, né? Então vamos lá, gente, a atividade que vocês vão fazer é na folhinha, como vocês estão vendo aqui. Lembrem de colocar o nome de vocês completinho, coloquem o nome de vocês completo, e continuem aí completando os numerais que estão faltando até chegar ao 89, certo, gente? Começando do numeral 1, então vocês vão contando e escrevendo os números que estão faltando, certo? Se aquele número que... se tem um número aí já, pulem para o outro número, então vão escrevendo. Se já tem o número 1, escreve o número 2, 3, 4, e assim por diante, certo, gente? Então vamos completando aí os numerais bem rapidinho para a gente continuar o nosso dia, porque a tia Dani trouxe algo bem legal para vocês. Agora, meus amores, a tia Dani vai explicar para vocês o dever que vocês vão fazer em casa, que é no livrinho de matemática, que é a página 139, certo? Então, nessa atividade aqui, vocês vão fazer o seguinte, vão completar os números também que estão faltando, a sequência que estão faltando, certo? Lembrando que essa sequência que vocês vão fazer aí é do 20 até o 30, né? Embaixo, vocês vão fazer... vão completar essa sequência do 20 ao 30, gente? Que essa sequência do 20 ao 30 é em ordem crescente, né? Que é do menor que vai até o maior. Aí embaixo, agora, vocês têm a casa do 50 e descendo para a casa do 40. Então aí nós já temos uma ordem decrescente, certo? Que é do maior e vai descendo para o menor número, certo? Então, complete aí os números que estão faltando. O primeiro, que vocês estão vendo aí em cima, é na ordem crescente, que é do menor e vai para o maior, começando do 20, certo? E aqui embaixo, gente, é do 50 e vai descendo por 40. Então, é em ordem decrescente. Começa do maior e vai descendo para o menor, certo? E por último, meus amores, a última questão que vocês estão vendo aí nessa página, vocês vão descobrir as regras da sequência e completar aí com os números que estão faltando. Então aí, praticamente, gente, é um desafio, certo? É um desafio que vocês vão precisar usar a cabecinha de vocês. Então, meus amores, como a Tia falou que aqui é um desafio, então vocês vão precisar usar a cabecinha de vocês para decifrar esse desafio, para vocês saberem quais os números que vocês vão colocar aí dentro dos quadradinhos, certo? A primeira coluna aí, nós temos 10, o numeral 16 e o numeral 20. Aqui, gente, vocês vão pular da parte da casa do 10, de 2 em 2. Então, aqui no caso, 10, aí mais 2. 10 mais 2 é quanto? 12, então eu vou escrever 12. 12 mais 2 dá quanto? 13, 14. Então, eu vou escrever o número 14. 14 mais 2 dá quanto? 15, 16. 16 já tem aí. Depois do 16, mais 2. 16 mais 2. 16, 17, 18. Escreve o número 18. Depois do 18, 18 mais 2. 18, 19, 20. Isso mesmo, gente. Então, a Tia já decifrou o primeiro. Então, vocês vão precisar decifrar o segundo e o terceiro, certo? Eu acho, eu acho não. O segundo é de 5 em 5, né? E o de baixo é de 10 em 10. E a Tia já deu de cair. Então, vocês vão conseguir fazer, né? Com a graça do Senhor. Agora, vamos para a surpresa da aulinha de hoje, gente. Então, vocês vão ver que a Tia vai aprontar aqui para vocês. Vamos lá? Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás e é dirigindo o meu carro Final vermelho parou Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi Bi, 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 bi Bi, 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 bi Ih, que legal, vamos lá agora Parou o sinal vermelho Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que bonitinho Vamos lá? Dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo o meu carro Então, meus amores, como vocês viram aqui, a tia Dani estava dirigindo um carro. E para quem não sabe, a tia Dani não sabe dirigir carro nenhum, né? A tia Dani não sabe dirigir carro nenhum. A tia Dani não sabe dirigir carro nenhum, não sei dirigir, não tenho carteira de motorista, tenho medo de dirigir carro, né? Então, por isso que a tia Dani trouxe aqui eu dirigindo, né? Eu mostrei aqui eu dirigindo. Mas era de brincadeirinha, gente. Aqui era uma brincadeirinha, certo? Então, meus amores, nós estamos entrando na semana do trânsito. E para a semana do trânsito, a tia Dani trouxe aqui hoje para vocês alguns itens de segurança, né? Que é preciso para quando a gente estiver dentro do carro, dentro do automóvel, né? Principalmente para a gente não atrapalhar quem é que está dirigindo. Porque quem está dirigindo o carro, quem está pilotando o carro, nós não podemos estar fazendo barulho, nem interrompendo, nem chamando a atenção dessa pessoa. Porque essa pessoa precisa prestar atenção no trânsito, certo? Então, a tia Dani trouxe aqui um videozinho para vocês prestarem atenção no que ele está explicando, que vão me ajudar muito agora. E vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais do que a gente deve ter de segurança dentro do carro, certo? Do que a gente deve fazer para manter a nossa segurança e manter a segurança das outras pessoas também que estão dentro do carro, certo? Então, a tia Dani volta já e vocês vão prestar atenção em tudo, certo? Até já, já! Olá, tudo bem? Eu sou o Zig, sou um super-herói super-secreto e também super-invisível. Ninguém consegue me ver, mas sou o orientador das crianças no trânsito e estou aqui para contar uma aventura para vocês. Clubinho Ronda apresenta Trânsito Amigo. Esta é Nanda. Ela é a irmã mais velha de Duda. Elas vão juntas para a escola todos os dias. Pai, por que eu ainda tenho que ir sentada na cadeirinha e não no banco como a Nanda? Por quê? Na sua idade, Duda, a cadeirinha é a forma mais segura de andar de carro. Enquanto você tiver menos de sete anos, tem de usar a cadeirinha especial. Eu não uso mais cadeirinha! Lá, 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 lá. Nanda, você não usa mais cadeirinha, mas também só pode andar no banco de trás. Antes dos dez anos, não pode sentar no banco da frente. Ah, e tem de colocar o cinto de segurança sempre. Pai, o Tutu pode ir com a gente até a escola? Depois você traz ele de volta. Tudo bem, cadê ele? Ok, Totó, eu também gosto de você. Agora vai lá pra trás que vamos passear. Fica aqui, Totó! Mas peraí, o Totó também precisa usar o cinto de segurança. Pra quê? Ué, assim como uma pessoa, um animal pode se machucar numa brecada brusca. Além disso, o cachorrinho solto pode atrapalhar quem está dirigindo. Todos dentro de um carro precisam de segurança, Nanda. Mas esse cinto é muito grande pra ele. Por isso que animais tem de usar um cinto de segurança especial. Aqui está. Nanda, por favor, coloque o cinto no Totó. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Esse é Tony, o mais velho da turma. Ele já tem idade pra ir pra escola na garupa da motocicleta da mãe. Vamos, Tony. Prendeu bem o capacete? Prendi. Olha só, o carro do pai da Nanda e da Duda de um lado e do outro a moto da mãe do Tony. Estamos aqui num cruzamento, que como o nome já diz, é onde as ruas se cruzam. E percebam que quando todos de uma rua passam, os que estão na outra esperam. Isso acontece para que cada um tenha a sua vez de passar de maneira organizada, evitando acidentes. Pai, por que a gente tem de parar toda hora? Porque o semáforo está com a luz vermelha. Isso quer dizer que devemos parar para que os veículos das outras ruas possam andar também. Agora o sinal abriu. Podemos andar de novo. Então verde é para andar e vermelho para parar. Isso, Nanda. Veja aquele semáforo ali na frente. Está verde. Podemos passar. Mas olha só a cor. Ih, ficou amarela. E agora ficou vermelha. Quando fica amarelo, quer dizer que você deve ter atenção que vai ficar vermelho. Ou seja, no amarelo você deve começar a parar. Então verde é onde? Amarelo é atenção. E vermelho é sari. Isso. Gostei. As cores são bonitinhas. Telo visto, o Topó também acha. Esse é o Neko. E ele adora colecionar figurinhas. Ele e Tony são amigos. E aí, Neko. Conseguiu aquela figurinha que você tanto procurava? Consegui, Tony. Olha só. A figurinha mais difícil e importante do álbum. Neko, presta atenção. Você não pode sair atravessando a rua assim sem olhar. É muito perigoso. Nossa, nem percebi. Obrigado, Tony. Tony, preciso pegar minha figurinha. Fiquei um mês pra consegui-la. Vamos lá pegá-la. Pelo visto, preciso entrar em ação. Bom dia, meninos. Por acaso, vocês estão pensando em fazer o que eu acho que vocês estão pensando? Hein? Vocês estão pensando em atravessar a rua? Sim, precisamos pegar a figurinha que voou pro outro lado. Muito bem. E vocês sabem como atravessar a rua? Horas. É só esperar os carros pararem e passamos pro outro lado. Não é bem assim, não. Não? Como é, então? Duas coisas são muito importantes para atravessarmos a rua. Primeiro, fazer isso na faixa de pedestres. E depois, só atravessar quando o semáforo de pedestres estiver verde. Tem semáforo pra cá e pedestres? Sim, um pra cada um. Quando um está vermelho, o outro está verde. Olhem só. Então vamos lá, Neco, mas pela faixa de pedestres. Ah, lembre-se que também é importante olhar para os dois lados da rua antes de se atravessar. Muito bem, garotos. Ufa, deu tudo certo. Bem, parece que nem tudo. E a figurinha está indo embora de novo. Tchau, meninas. Boa aula, hein? Tchau, pai. Beijo, papai. Beijo, Toto. Nossa, Tuta. Olha aquilo. O Neco e o Tony estão correndo do quê? A gente precisa pegar logo essa figurinha porque a aula começa daqui a dez minutos. Tô tentando, tô tentando. Nossa, tá entrando no parque. E agora? Por que esse homem tinha que usar o capacete? Se estivesse sem, a figurinha não grudaria na cabeça dele. Ah, Neco, o ciclista está certo. Para a segurança de quem anda de bicicleta é importante usar o equipamento completo, como capacete, luvas e cotoveleiras. Eu sei, mas... E a minha figurinha? Perdi pra sempre. É, acho que chegou a hora de eu entrar na história de novo. Olha, Neco, a figurinha soltou como que por mágica. Pelo visto, meu anjo da guarda está por perto. Vamos lá, Tony. Vai, semáforo, fecha logo. Fica vermelho. Vamos! Vai cair na poça d'água. Vai molhar e estragar a minha figurinha. N-Nanda? Obrigado, Nanda! Ah, minha figurinha linda! Tá vendo? Nós, mulheres, sempre salvamos o dia. Ai, foi, Tony. Esse foi. Ufa! Deu tudo certo, mas cansei. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. E lembre-se de todas as dicas de segurança no trânsito que foram mostradas aqui. Elas são muito importantes para nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal! Então, meus amores, vocês viram que devemos usar o cinto de segurança. Quem for muito pequenininho não pode ficar no banco, tem que ficar na cadeirinha, né, gente? Então, aí, gente, tem muita dica para vocês, não é? Prestarem atenção, né? Seguir direitinho as regrinhas, porque se não cumprirem essas regrinhas e o carro que vocês estão for parado pelo guarda de trânsito, provavelmente a pessoa que está dirigindo vai levar uma multa por não estar cumprindo com as normas de segurança, que é obrigatório, certo? Mas, gente, além de tudo isso que vocês assistiram aí agora, nós temos algumas sinalizações também que nós devemos prestar muita atenção. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, nós temos aqui dois semáforos, né, dois sinais de trânsito. E os motoristas também devem prestar atenção nesses sinais de trânsito. Vocês já sabem, né, eu acho que vocês já sabem o que significa cada cor do nosso semáforo, dos semáforos, né? Vamos começar pela cor vermelha. A cor vermelha significa o quê, gente? O carro, a bicicleta ou a moto, ela deve fazer o quê? Isso mesmo, gente, ela deve parar. E a cor amarela significa o quê? Atenção, isso mesmo, atenção. E o verde significa o quê? Isso mesmo, gente, significa a ciga. Pode ir em frente. Então, os motoristas devem prestar bastante atenção nessas sinalizações. Na cor vermelha, que é parar. Na cor verde, que é a ciga. E na cor amarela, que é a atenção. Além disso, meus amores, nós temos também as... Nas ruas, os motoristas também devem prestar muita atenção nessas faixas aqui. Nessas faixas aqui, nós chamamos de faixa de pedestre, né? Essas faixas de pedestre é onde os pedestres, as pessoas que não utilizam os automóveis, devem atravessar na rua, né? Então, essas faixas de pedestre, na realidade, é uma segurança para as pessoas atravessarem, certo? Porque o motorista vai saber e sabe que naquela faixa ali pode ter pessoas querendo atravessar. Então, ele deve prestar muita atenção. Porque se tiver alguém querendo atravessar, ele tem que parar para a pessoa poder atravessar, certo? Então, nós devemos somente atravessar na faixa de pedestre. Não atravessem na rua onde não tem faixa, gente. Onde não tem essas listinhas que vocês estão vendo aqui. Nós devemos atravessar onde tem essas listinhas, certo? E outra coisa que os motoristas devem prestar também atenção é nas placas. Nas placas, isso mesmo. As placas, elas têm muitas informações, elas informam muitas coisas para os motoristas. Para onde ele deve virar, para onde ele deve ir, se ele pode ir direto, se ele não pode estacionar, né? Então, essas placas são muito informativas, né? Para os motoristas, porque auxilia muito os motoristas a saber o que é permitido naquela rua ou o que não é permitido naquela rua. Então, vocês já sabem, né? Como a gente está entrando na semana do trânsito, a gente vai trabalhar muita coisa relacionada ao trânsito. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado de Tia Dani dirigindo. Foi uma experiência muito legal, né? Divertida. E Tia Dani vê vocês na próxima aulinha, meus amores. Um grande beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau, tchau, meus amores.